Meu nome é Fábio Geraldo Rodrigues, sou coordenador de produção no Grupo J.Mendes, especificamente na JMN, uma mina que está situada no município do Estejo de Entre Rios. Vou apresentar para vocês o nosso trabalho de excelência, um trabalho de aumento de vida útil, material desgaste, telas. A equipe é formada por Robson Mendes, Natan Alves Paraguai, Felipe Chaves, Tadeu Sardinha, Wallace Marques e por mim, Fábio Geraldo Rodrigues. A nossa ITM era dividida por britagem, classificação e peneiramento. O nosso trabalho em si, ele está localizado na classificação. Qual que é a finalidade da classificação? Ela tem a finalidade de separar os diferentes tipos de materiais de acordo com a sua granometria pré-definida. As nossas malhas de peneira, essa classificação ocorre com peneiras, onde as nossas malhas vão de 3mm até 19mm. Onde o nosso problema acontecia? O nosso problema acontecia na malha de 19mm. E só para deixar de uma maneira mais clara, mais ilustrativa, quando nós tínhamos o nosso problema com material desgaste tela, o problema não ficava localizado somente na classificação. Esse problema, ele se alavancava também na parte que nós chamamos de concentração. O que que acontecia com esse problema? A partir do momento que a gente tinha o desgaste prematuro, o estouro da tela, a tela era rompida, esse problema, ele era direcionado também para a concentração, especificamente falando da concentração do circuito das espirais. O que que acontecia no circuito das espirais? O circuito das espirais, ele é dividido por coletores, né? E a partir do momento que a gente tinha essa contaminação, ocorria a obstrução desses coletores que gerava a interrupção do nosso processo, afetando a qualidade final do nosso produto, entre outros prejuízos que eram diretamente correlacionados, como segurança das pessoas que transitavam na área. Os operadores, né, eles tinham uma demanda a mais de trabalho em sua jornada de trabalho devido a esse problema. Com relação ao visual da área, o 5S da área, ele era comprometido e sem falar em tudo, né, que a empresa, nesse momento, ela ficava paralisada, a ITM ficava paralisada devido a esse problema. Então, foi criado um grupo multidisciplinar, que foi composto por pessoas de várias gerências, onde essas pessoas se reuniram, estudaram o problema, entenderam o problema e nós começamos a atuar fortemente a fim de minimizar ou eliminar todo esse problema que acontecia aqui na ITM. Olá, pessoal! Eu sou o Natan, sou técnico de processo na JMN. Como ferramentas quantitativas, a gente trabalhou bastante com o SIPOC, a gente trabalhou com o diagrama de Shikawa, muito conhecido como espinha de peixe, para bastante gente. A gente trabalhou bastante com ferramentas de matriz de causa e efeito, ferramentas de esforço e impacto, de modo que nos fez a conseguir levantar bastante dados e construir nosso diagrama, nossa matriz, para o nosso 5W2H, onde a gente conseguiu colocar todos os nossos problemas, desenvolver metas e plano de ação, com datas a serem estipuladas, dentro do projeto e dentro da nossa necessidade. E falando das nossas causas raízes, a das mais impactantes que a gente tinha, uma delas, era o armazenamento inadequado das telas, o que, infelizmente, levava as telas a, muitas vezes, se degradar ou perder resistência, durabilidade, por serem armazenadas de forma incorreta, em local inadequado, ficar exposta a intempéries, como, por exemplo, as cunhas de fixação, por não serem cunhas específicas, muitas vezes improvisadas, a gente perdia eficiência no processo. E, como item primordial das nossas causas raízes, o que a gente conseguiu identificar que mais impactava no nosso processo, era a amarração ineficiente das telas. Fato esse que fazia com que se quebrasse bastante no contato. A parte mais fraca da tela não suportava o atrito com o minério e a vibração da peneira vindo a quebrar de forma prematura. E, levantando o nosso 5W2H, nós conseguimos traçar planos de ações para as nossas causas identificadas. nela, nós conseguimos substituir as cunhas em parceria com fornecedores. As cunhas adequadas, feitas sob medida para a nossa necessidade. Conseguimos melhorar o layout de armazenamento das telas no mochilifado. Realizamos a criação de malhas de controle que nos auxiliavam em casos de eventuais paradas da ITM, de forma que as peneiras não iriam mais bater, operar sem minério sobre as telas, impedindo assim que a ressonância natural da tela fosse alterada, o que poderia vir a gerar quebra e desgaste também. Criamos malhas de controle que nos auxiliavam no controle de pressão dos sprays de água de lavagem, evitando pressão acima do recomendado, de forma que viesse a comprometer os fios das telas. E como peça fundamental, nós conseguimos, em apoio com o fornecedor, desenvolver um sistema de amarração protegido com borrachas, que eliminava 100% o contato do minério com o sistema de amarração da tela, impedindo assim a quebra, rompimento ou desgaste prematuro por essas partes ficarem expostas sem a devida proteção. E como conclusão do nosso plano de ação, a gente conseguiu sair de 144 horas trabalhadas da tela, um valor que era referente a cerca de uma semana de operação, e lembrando que essa troca ainda era feita de forma corretiva, o que agravava ainda mais o nosso problema. A gente conseguiu chegar a 288 horas trabalhadas com as telas. E não paramos por aí. Com toda a motivação da equipe e engajamento, nós encontramos possibilidades de melhorias maiores ainda no processo, vindo a trabalhar de forma em aumentar ainda mais nossa hora trabalhada de telas. E de 288, conseguimos chegar hoje a 433 horas trabalhadas. O nosso mês em horas trabalhadas é em média 630 horas. A gente operando hoje com 433 horas, nós temos quase um mês de operação sem troca de telas. o que é um ganho gigantesco para toda a nossa equipe, para todo o grupo, além do grande motivacional que é a eliminação de trocas por corretiva. Hoje, todas as trocas são programadas. Após a implementação de todas as ações que foram levantadas ao longo do trabalho, nós partimos para a etapa de verificação. E através do gráfico BoxPlot, nós podemos ver de uma maneira clara e objetiva o quanto que foi o nosso desafio. Nós tivemos outros ganhos também, que foram voltados para a segurança, uma área mais segura, uma área mais organizada, uma área mais fácil de transitar, confiabilidade em nossas operações voltada para a produção, voltada para a qualidade, além também dos treinamentos que foram ministrados para toda a nossa equipe. Com o intuito de não se perder tudo aquilo que foi executado, estudado ao longo do projeto, ao longo do trabalho, foi elaborado um sistema de padronização a fim de que todas as pessoas que estejam inseridas na ITM, na instalação de tratamento de minério, elas possam ver e entender de forma clara, que foi o VSM, o Checklist e o POP, que é o nosso procedimento operacional da nossa instalação de tratamento de minério. Como melhoria tangível para a empresa, para a organização, a redução de custos no que se diz a esse trabalho, ela foi de grande impacto. Fica como maior lição para toda a equipe envolvida o aprendizado de pensar diferente, de olhar além da solução rápida do problema e enxergar soluções além das que estão ao alcance de nossas mãos. Agradeço a todo o grupo da J. Nantes em poder fazer parte do grupo de excelência profissional e ao BQ pela oportunidade de participar desse evento. Agradeço a todos.